Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu vim trazer hoje a receitinha desse danoninho caseiro. Gente, é muito fácil e você não gasta quase nada pra fazer ele. E ele rende demais. Então tipo, danoninho eu acho que todo mundo gosta. É impossível uma pessoa que não gosta de danoninho. E eu acho muito caro você dar um pouquinho num potinho desse tamanho. Então, compensa você fazer na sua casa. A consistência é a mesma, o sabor, o gosto. Ai gente, é delicioso. Você quer aprender a coisa do danoninho? Vem comigo. Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, um pacotinho de suco de morango e um potinho de iogurte natural. Agora vamos abrir tudo, colocar aqui dentro e bater. Gente, uma coisa que eu esqueci de comentar é que o leite condensado coloca só meia caixinha, porque o suco já é adoçado. Então se colocar a caixinha inteira vai ficar uma coisa muito aguada, muito doce. feito isso, é só despejar no recipiente. Gente, olha a textura. E aí meus amores, gostaram do vídeo? Eu espero que sim, viu? Ó, dá um joinha quem gostou, compartilha com as amigas. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Ah, não esquece de se inscrever no canal, viu? Beijo, fiquem com Deus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.